Todos nós, todo mundo, cada pessoa nesta terra, inclusive você, é um filho de Deus. Ele é nosso Pai Celestial e Ele nos ama individualmente. Ele tem um plano para todos nós. Um plano para você aprender, crescer e sentir alegria. Tudo pelo que passamos. Os bons momentos, os momentos difíceis. As lágrimas de tristeza e de alegria fazem parte do seu plano para que nos tornemos tudo o que pudermos ser. Vamos te ajudar a desenvolver um relacionamento com Deus e encontrar paz e propósito na sua vida. Cadastre-se para falar com os missionários como nós, de sua região. Acertifica o seu plano para que nos tornamos. Obrigado.